Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe como usar whatever, wherever e whenever? Não? Então vamos aprender! Whatever significa qualquer coisa. Whatever you do, pay attention to the road when you are driving. Seja lá o que fizer, preste atenção na estrada quando estiver dirigindo. They say you can buy whatever you desire in Harrods, as long as you have the money. Eles dizem que você pode comprar o que quiser no Harrods desde que você tenha o dinheiro. O aluno era tão inteligente que o que quer que ensinamos, ele entendeu. O criminoso disse que faria tudo o que pudesse para sair da prisão. Whatever significa qualquer lugar, não importa onde ou onde quer que. Onde quer que você vá no mundo, lembre-se de onde você veio. E para onde você está indo. With a good education in English. Wherever you go, you will have a good time. Com uma boa educação em inglês. Onde quer que vá, você vai se divertir. Wherever we put the TV in the room, the reception is bad. Onde quer que coloquemos a TV no quarto, a recepção é ruim. Whenever significa a qualquer hora, sempre que ou toda vez que. Whenever the neighbors flush the toilet, water comes through the ceiling. Sempre que os vizinhos dão descarga, a água atravessa o nosso teto. Whenever she calls, the landlord is busy. Sempre que ela chama, o dono no senhorio está ocupado. Book the trip whenever you want. Marque a viagem quando quiser. He gets too tired whenever he goes out to dance. Ele fica muito cansado toda vez que sai para dançar. Call me whenever you need something. Ligue-me sempre que precisar de algo. Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class!